No ar, o espaço religioso de reflexão e partilha diária da Palavra de Deus e Evangelho do Dia. Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira. Olá, estimado ouvinte da Rádio Paxe, emissora católica da Beira. Seja bem-vindo à presente edição do programa religioso, o Evangelho do Dia, que vai ao ar de segunda a domingo, das 12h05 às 12h15, das 17h45 às 17h55. Nesta sexta-feira, dia 18 de setembro, damos graças a Deus pelo novo dia, pela natureza, pelas pessoas com as quais nos encontramos e nos relacionamos e por tudo que temos e somos. Hoje o Evangelho de Lucas nos apresenta um panorama da pregação de Jesus acompanhado pelos apóstolos e pelas santas mulheres que tenham sido curadas por Jesus das suas doenças e possessões diabólicas e o assistem materialmente. Assim sendo, iniciemos então o nosso e o vosso programa invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogamos a Deus a proteção e cura pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Mãe, dizendo A Vossa proteção recorremos à Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, reunidos no amor de Cristo, Nosso Senhor, escutemos a palavra do Santo Evangelho com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os doze, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha saído sete espíritos, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas mulheres ajudavam Jesus e os seus discípulos com os seus bens. O Evangelho de hoje, caríssimos irmãos, nos confirma que entre os seguidores de Jesus se destacavam algumas mulheres que não só o seguiam, senão também investiam seus bens para que o Evangelho fosse anunciado em toda parte e a toda criatura. Muitos, ao lerem o relato de hoje, influenciados pela ideologia de gênero, advogam que a igreja deveria ser menos machista e atribuir mais responsabilidades às mulheres. Tais pessoas se esquecem que na igreja, as responsabilidades não são conquistadas em razão dos títulos ou dos gêneros, mas em razão da vocação e da missão que Deus concede a cada um de nós. Ademais, quem repara para as nossas comunidades cristãs sabe muito bem que as mulheres cada vez mais vão assumindo maiores responsabilidades na igreja. Muitas são animadoras das nossas comunidades cristãs, outras são leitoras, ministras extraordinárias da comunhão, catequistas, etc. e assumem com muita dedicação e zelo apostólico. Porém, o objetivo deste Evangelho não é de discutir a possibilidade de as mulheres assumirem grandes responsabilidades na igreja, mas de recordar que para o Evangelho ser anunciado a toda gente e em toda parte, os seus ministros precisam de recursos. Tais recursos devem ser alocados pelos discípulos de Jesus, sejam homens ou mulheres. Que as mulheres tenham se dedicado na igreja primitiva, não impede que nos nossos dias se dediquem os homens, porque a igreja é de todos e de cada um de nós. Assim seja. Amém. Que Deus nos ajude na perseverança da nossa fé. Rezemos juntos as orações do dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Cristo Jesus, que fez o céu e a terra, esteja consigo para lhe proteger, à sua frente para lhe conduzir e atrás de si para lhe guardar. Olhe por si, conserve-lhe e abençoe-lhe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem do Sagrado Coração de Jesus. A todos vós, desejamos um ótimo e abençoado dia. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos mãos a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Evangelho do Dia Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira